Como que é essa concepção para você ter de úpora, que é a comida boa e a comida ruim? Se existe ruim ou não? Como que é isso? Bom, tembiu porá, a gente fala assim, tembiu porá, tembiu aikwé. Comida saudável e comida ruim. Eu penso sempre assim que há muito tempo atrás também, os mais velhos sempre consumiam tembiu porá, porque eu lembro que meus avós também sempre falavam assim, que eles sempre comiam milho, mandioca, batata doce, é tudo tirado dali, da plantação. Feijão, essas coisas que sempre eram plantadas. E aí, para mim, isso é tembiu porá, que é tirado ali da terra onde eles estavam. E aí, com o tempo, eles sempre falam que com o tempo, tiru aikwé foram chegando, não indígena, foram chegando e oferecendo algumas coisas para, às vezes, em troca de algum artesanato, ou até mesmo toando, como acontece. Hoje, eu consigo ver que tembiu aikwé é uma coisa produzida. Às vezes, também... Às vezes, não. A maioria é enlatada, tembiu aikwé. A gente que já sai na sociedade do Juruá, a gente entende que não é uma comida boa, não é uma alimentação saudável, é um alimento que vem enlatado. E não só isso. Hoje, a gente vê também que a comida boa, que é a mandioca, a banana, ela se transformou em uma comida ruim. Mas por que ela se transformou? Porque não é a banana que se transformou, mas sim o veneno que é colocado nela. Então, por isso que a gente fala que tembiu aikwé, porque eu posso comprar um arroz, mas só que a gente sabe que algum veneno foi jogado naquele arroz. Então, já é um tembiu aikwé. Mas isso, se a gente tiver uma consciência de que a gente pode fazer de alguma forma de que aquele alimento, aquele arroz, não se transforme no tembiu aikwé, a gente consegue também, a sociedade consegue, para que ela se transforme no alimento porã, tembiu porã, que a gente fala. Então, quando a gente fala assim tembiu porã, vem uma banana e não é jogado ali aquele veneno que a gente sabe que acontece nas plantações. E aí a gente também conversa muito sobre isso. Tem alguns alimentos também que são industrializados, que também tembiu aikwé para a gente. A gente sabe que tembiu aikwé, mas, infelizmente, a gente consome. A gente não tem como fugir, mas eu acho que é importante a gente colocar isso principalmente para a nossa comunidade. Eu tive uma conversa recentemente na minha aldeia falando sobre isso, falando da alimentação. Então, tivemos uma roda de conversa com as mulheres e, às vezes, a gente que trabalha, a gente que tem essa visão que, às vezes, o indígena que está ali na aldeia não sabe e acha que é todo tembiu porã, que é alimento saudável. E a gente que já sabe, que já conhece dessa realidade que os juruá não indígenas fazem, a gente precisa falar disso para eles poderem entender também. É claro que também conscientizar os juruá que fazem isso, que jogam veneno na alimentação, nos produtos que eles produzem e tentar diminuir essa tembiu oikwé, para que a gente possa viver mais saudável, porque o nosso corpo precisa de alimento saudável. Então, é uma consciência que a gente precisa de cada um, principalmente dos produtores que fazem esse tipo de trabalho, de transformar o tembiu porã em uma coisa ruim, o tembiu oikwé. Eu sempre tive uma educação, não eu, mas as pessoas que... Os mais velhos sempre nos educaram de como comer. Quando a gente... Uma criança tem o horário certo, a quantidade certa, e quando a gente vem à primeira menstruação, que a gente fala de aguapu ou de... A gente fala de aguapu, né? A mulher. O homem também tem a... Quando a voz diferencia, que fica a voz mais... Inenguchu, que a gente fala, né? A gente já começa a orientar como comer. E aí, a menina, né? A mulher, na primeira menstruação, ela fica um tempo num lugar isolado, ali sozinha, no canto. E aí, até a alimentação, ela é diferenciada de outros que estão se alimentando dentro de casa. E aí tem uma quantidade certa para essa menina, né? Um pouquinho, sem carne. É só um bojapé, né? Que a gente faz. E se tiver um arroz, sem sal. E é uma sopinha também. E sempre ensinar que ela divide aquele pouquinho que ela tem. E aí, o homem também. Então, a gente sempre foi educado para que coma pouquinho e sempre dividir aquele pouquinho que a gente come, né? Mas aí, a gente vai crescendo, né? E hoje a gente tem, como eu falei, né? A gente já perdeu um pouco também esse hábito. Mas eu sempre lembro que o meu tio, né? Quando ele pegava um catitu, o porco do mato, né? Ele trazia e cortava pedacinho por pedacinho. E aí, espetava no pedaço de Itaquara, três pedacinhos. E aí distribuía nas aldeias, né? Para todo mundo que era pessoas mais velhas, para todo mundo comer aquele porco do mato, né? E, com isso, todo mundo se alimentava. Não precisava daquele porco do mato para uma família só com bastante carne, né? Então, a gente sempre pensava de todos, né? Pensava em todos para que aquela carne chegasse a todo mundo. Poderia ser pequenininho, mas que todos alcançassem aquela comida, né? E aí, quando a gente... Até hoje o meu tio faz isso, né? E a gente admira muito isso, né? Quando a gente vai plantar, né? Aí, quando dá aquela humilharal ali, né? Ele já fala assim, chama fulano, chama fulano, chama... O pessoal lá para vir, aí a gente fica chamando todo mundo, né? Então, a gente não pensa de amontoar aquele alimento ali só para nós, né? A gente sempre pensa no coletivo. Como tem esses dois mundos, né? O mundo do Guaranimbá e o mundo do Juruá, né? Que a gente está no meio ali. Então, às vezes, a gente não tem como evitar esses contatos, né? Com jovem ali. Eu acho que tudo isso envolve essa depressão, né? Que hoje vem acontecendo bastante nas aldeias. E também eu acredito que isso também é espiritual, né? Porque os mais velhos sempre falam que a gente... Além da gente comer alimento saudável, a gente precisa fortalecer o espírito, né? E a gente tem que tem baraté, que a gente fala, né? Que é fortalecer o espírito. E eu acho que isso está faltando. Porque além da gente consumir esses alimentos que não é legal, o nosso espírito também precisa de se fortalecer. Música A CIDADE NO BRASIL